Então, vocês vão começar aí agora colocando regra de três composta. Já colocaram? Aí, dentro do parênteses, vocês colocam direta ou inversa. Porque tanto a regra de três simples, ela pode ser direta ou inversa, quanto a regra de três composta, ela pode ser também direta ou inversa. Só que a regra de três, a gente só tinha duas grandezas, certo? Para a gente fazer meio pelos extremos. A composta, ela vai aparecer mais de duas, certo? Pode ter três grandezas, quatro, cinco, quantas grandezas tiver na questão. Certo? Eu vou ler a primeira questão e vocês vão escrever aí, tá? Primeiro exemplo. Cinco operários trabalham seis dias e fazem quatrocentas peças. É. Cinco operários trabalham seis dias e fazem quatrocentas peças. Pode escrever. Cinco operários trabalham seis dias e fazem quatrocentas peças. Seis, seis, devolucinho. E fazem quatrocentas peças. Então, vocês já estão vendo aí que tem três grandezas. Tem os operários, tem os dias e tem as peças. Então, se são três grandezas, é porque a regra de três, ela é composta, certo? Agora, a gente vai ver se ela é composta diretamente ou se ela é composta inversamente, certo? Então, vou botar logo aqui. Cinco, trabalham seis dias e fazem quatrocentas peças. Antes, eu só tinha duas grandezas, agora eu já tenho três. É isso aí. Aí, vocês vão continuar aí. Quantas peças serão feitas por sete operários em nove dias? Então, eu vou botar um X aqui, porque eu não sei quantas são. Com sete operários em nove dias. Então, observe que eu tenho aí três grandezas diferentes, tá? Então, eu vou botar um X aqui. Todo mundo já arrou? Vamos ver agora. Como eu tenho três, eu não posso fazer meio pelos extremos, né? Porque para ter meio pelos extremos, eu só posso fazer com duas. Então, eu vou pegar essa que tem X, vou colocar na frente e vou pegar essas duas que sobraram e vou botar atrás com a multiplicação. Então, eu vou pegar essa da frente que tem X, vou colocar aqui e as outras duas que sobraram eu multiplico, porque eu não posso botar outro sinal de igual. Então, sempre que eu tiver mais de uma grandeza, certo? A que tá com X, eu vou repetir ela na frente e as outras que tiverem, porque podem ter três, quatro, cinco, dez, a gente sempre vai fazendo a multiplicação, certo? Porque quando a gente multiplicar, a gente vai ficar com duas grandezas para poder resolver. Agora, vamos ver se ela é direta ou se ela é inversa. Alguém lembra quando ela é direta e quando ela é inversa? Eu quero que vocês me expliquem. E aqui, você acha que é direta ou é inversa? É direta. Vamos ver. Se eu tenho cinco operários e vão fazer quatrocentas peças, não é isso? Se eu aumentei os operários, vocês acham que vai aumentar as peças ou vai diminuir? Quanto mais gente eu tiver para trabalhar, mais peças eu vou ter. Isso é direta. Então, a gente não precisa mexer em nada aí, a gente vai fazer do jeito que tá. Cinco vezes seis. E sete vezes nove. Agora eu fiquei, ó, com duas grandezas, aí vocês vão fazer o normal. Multiplica na forminha de X e calcula o X. Pode fazer aí. Multiplica o X com o trinta. E o quatrocentos com sessenta e três. Sessenta e três. Podem botar aí... Quem não botou nada em cima é para ter botado a primeira questão, tá? Sim. E aí... E aí... . 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 E cinco vezes seis, trinta. E sete vezes nove, sessenta e três. Fim nada ainda. Ainda estou começando o processo. Só fiz duas quantas vezes. Multipliquei um cinco por seis e um sete por nove. Bom, agora que eu vou começar a resolver. Agora que eu vou multiplicar aqui, ó. Esse com esse e esse com esse. Esse é o outro. Esse é o outro. Esse é o outro. Então, agora eu vou dividir. Posso colocar o zero. Vou dividir agora. Olha só a modificação aí. Deu quanto? Trinta e seis mil foi. E o outro, né? Oito cento e quarenta o quê? Oito cento e quarenta o quê? Peças, que é o que ele está perguntando. Então, veja que aumentou os operários. Aumentou os dias. E aumentaram as peças. Eu vou botar os dados da questão dois. Aí, depois, eu vou dividir. Aí, depois, eu ligo o enunciado, tá? Só para vocês irem olhando se é direto ou se é inverso. Então, os dados aí, na questão dois. Botem aí. Botem aí quilômetros e ventas. Quais são os dados? Depois, eu vou botar a questão para vocês copiarem. Dias também. E hora. Se é só os dados, eu vou ler a questão para a gente observar. Questão dois. Um motociclista Percorre duzentos quilômetros em dois dias, durante quatro horas por dia. Um motociclista Percorre duzentos quilômetros em dois dias, durante quatro horas por dia. Aqui, ó. Ele percorre duzentos quilômetros em dois dias, durante quatro horas por dia. Em dois dias, durante quatro horas por dia. Ponto. Em quatro dias. Em quatro dias. Já tá o xizinho ali, ó. Em quatro dias. Em quatro dias. Ele percorre quinhentos quilômetros em cinco horas por dia. Em quatro dias. Em quatro dias. Em quatro dias. Ele percorre quinhentos quilômetros em cinco horas por dia. Direta ou inversa. Direta ou inversa? Direta ou inversa? Não. Direta ou inversa? Direta ou inversa? Se ele percorre duzentos quilômetros em dois dias? Se eu aumentei a quantidade de hora, aumentei a quantidade de quilômetros, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar. Vai aumentar, né, gente? Porque ele vai correr mais horas, o percurso vai ser maior, então vai aumentar a quantidade. Né? Durma não, viu? Também é direta. Podem arrumar aí e resolver. Arrumando, ó, pega do X, coloca na frente e as outras coloca com a modificação. Pega do X e bota na frente e as outras duas coloca uma do lado da outra e multiplica. Conta de vezes e conta de dividir, somente. E aí Não. Vai ficar dois saparachis, multiplicando 200 vezes 4 dá quanto? 500 vezes 5 dá quanto? Pode multiplicar o estilo. Quanto deu a resposta? Quanto? 100? Aí você bota só os 6. Ele está perguntando ali dias, certo? Aí não precisa botar com vírgula, né? Basta botar só o primeiro número antes da vírgula. Vai ser aproximadamente 6 dias, certo? Não precisa botar com vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3 horas... Está copiando ainda? 3, em uma tesselagem de tecido. Em uma tesselagem de tecido, 12 teares produzem 600 metros em 5 dias. Teares, teares, teares. É o nome do materialzinho que produz. Produz 600 metros em 5 dias. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Continuando. Em quantos dias? Em quantos dias? Repetindo. Em quantos dias? 15 teares vão produzir 1.200 metros. Eu tenho aí 3 unidades, né? Tem os teares, o metro do tecido e os vias. É isso? Podem organizar aí no caderninho de vocês. Observar se é direta, se é inversa. Descobrir se é direta ou inversa? É direta. Ela toda é direta? Porque ela pode ser direta e inversa ao mesmo tempo. Não são 3 grandezas? Uma parte dela pode ser direta e a outra pode ser inversa. Vamos ver. Se 12 teares vão fazer 600 tecidos em 5 dias, se eu aumentar a quantidade de teares, vai fazer o que? Aumentou a quantidade de tecido e os dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar, não é isso? Então vamos fazer. Pode fazer aí. Todas elas são diretas. A gente tem que ter cuidado porque ela pode ser direta e inversa ao mesmo tempo. Aí a gente vai ter que fazer duas vezes, tá? Cuidado. Mas se eu estou vendo que todas as unidades vão aumentar, eu estou vendo que ela é toda direta. Porque quanto mais teares eu tiver, mais tecidos eu vou fazer em mais dias. É isso? Se eu tenho uma máquina que produz tecido, quanto mais dias eu tiver, mais tecidos eu vou produzir. Concorda? Se eu tiver menos tempo, eu vou ter menos tecido e menos dias. Mas aí eu tenho mais teares, porque aumentou de 12 para 15. Aumentou a produção de 600 para 1.200. Então eu vou ter que aumentar a quantidade de dias. Então ela é direta. Ok? Vamos pegar o primeiro que tem x, que é o 5 e o x. Aí eu tenho o quê? O 12 e o 15. E tenho 600 e 1.200. Ok? Eu vou multiplicar e vou multiplicar os dois de cima e os dois de baixo. Vamos multiplicar agora. Vou multiplicar 12 por 600. Já quanto, ó? 14 por 1.400. Tô confiando em você, né? 500 mil e 200? Claro. Não, sem pra você. Tem pra você? Tem pra você! 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 Se você tem миллиon, eu tenho mil, eu tenho mil. X é igual a 90 mil e 20 mil. Posso contar 2. E agora? Tem certeza? Aproximadamente, né? Aproximadamente. Agora vocês vão pegar o livro e tentar produzir sozinhos, página 198. Eu já passei para casa a página 197, que só tem 3 questões. Quem não fez, começa da página 197. Mas quem já fez, começa da página 198, que começa aí na questão 26, tá bom? Página 198. Podem produzir as regras. E aí 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 E aí